Amigas e amigos de Joaíma, aqui quem fala é o deputado estadual Bertinho Pinto Cuíma. É assim que recebi as notícias das grandes chuvas que atingiram o município, principalmente o nosso distrito do Giru, que sei das dificuldades que vocês estão enfrentando. Então estamos aqui na defesa civil estadual, já estivemos com o comandante coronel Osvaldo, onde ele prontamente nos disse que está deslocando uma equipe para a região, para Joaíma, para tratar e cuidar das pessoas, que nesse momento temos que cuidar das pessoas. Além também de cuidar das questões da reconstrução das fontes que foram atingidas, problemas que foram causados pelas grandes chuvas. Desde o primeiro momento, a gente trabalha incansavelmente, vamos juntos, conte comigo o prefeito Daurim, conte comigo o vice-prefeito Nenguariba, e vamos juntos trazer a tranquilidade para esse povo tão necessitado. Obrigado. 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 Obrigado.